Um bom mate vai bem a qualquer hora e quem aprecia o verdadeiro sabor do chimarrão preza pela qualidade da erva. A erva mate 81 há 40 anos produz mate de qualidade para o Brasil todo. Sabores variados com diferentes intensidades e texturas garantem opções que agradam a todos os paladares, mesmo aos mais exigentes. A qualidade ímpar dos produtos da erva-teira 81 se dá graças a diversos fatores, a começar pela matéria-prima. A região de Guaracuava possui ervais nativos, alta altitude e baixa temperatura, características que fazem desta a melhor região para o cultivo de erva mate no país. A maior parte da matéria-prima é de produção própria, o que favorece uma logística simplificada e aumenta o controle sobre a qualidade do produto. Somando a isso, todo o processo de secagem é feito de forma contínua, em esteiras e sem contato com fumaça, o que garante o mais puro sabor da erva. Um processo único, aprimorado ao longo dos anos, que garante a pureza do autêntico mate, seja no tradicional chimarrão, no refrescante tereré ou no delicioso chá. Conheça algumas de nossas marcas e produtos. Erva 81. De moagem fina ou grossa, a erva 81 é conhecida no Brasil inteiro e muito vendida em todos os cantos do Paraná. Erva mate 87. De blend mais encorpado. Uma marca 87 é muito apreciado pelos gaúchos da região de Porto Alegre, nas versões de moagem grossa e tradicional. Erva mate 87 composta. A marca também pode ser encontrada na forma de compostos para chimarrão, como camomila ou mesmo casca de laranja, que concedem um sabor especial ao mate. Roseira. Com sabor de tradição e moagem média, é a marca mais procurada em toda Guaracuava e região. Rosa mate. A moagem fina, de sabor suave e puro. A rosa mate agrada todos os paladares, sendo bastante requisitada em todo o Paraná. Chás para chimarrão. A 81 ainda disponibiliza chás e ervas medicinais e aromáticas que são muito procuradas para incrementar o bom chimarrão. Filtro para bomba. E para garantir a boa mapeada, o filtro 81 é indispensável, pois evita entupimentos da bomba. Tereré 81. Para os jovens que curtem um mate gelado, o Tereré 81 renova sua linha de embalagens e apresenta diversos sabores que vão fazer a cabeça da moçada. Linhas de chás. São mais de 20 sabores entre chá mate torrado e ervas aromáticas, que agradam o paladar de cada vez mais pessoas que buscam uma vida saudável. Assim é a erva mate 81. 40 anos de tradição. Sempre inovando em blendes e sabores para atender a um público que, como nós, não vive sem um bom mate.